Depois de um final de semana bastante agitado, começamos uma semana que será um pouco mais branda. Não teremos competições da UEFA, Champions Conference, Europa League, mas teremos Copa, Copa Itália, Copa da Inglaterra, Copa da Alemanha e teremos muito campeonato brasileiro. Final do mês é sempre aquele momento para a gente tentar ou não estragar um mês que já está bom ou não piorar um mês que já está ruim. Pelo menos eu tenho levado isso para mim esses últimos anos. Quando cai assim em dia de segunda, terça-feira, eu tento não inventar muita moda. Então o meu objetivo por aqui é te ajudar a tentar encontrar as melhores oportunidades e fugir das maiores pegadinhas. Tem pouco jogo, mas tem alguns jogos interessantes. Teremos na Turquia o Begiktas enfrentando um adversário um pouco mais acessível. Na Itália a Atalanta enfrenta um adversário acessível, mas que vem se reerguendo. E a Lazio enfrenta a Fiorentina, que decepcionou na rodada passada na Itália. Acabou vencendo na competição da UEFA, mas decepcionou. E é um adversário bem chato, fora de casa. Em Portugal, o Sporting, que nesse momento divide a liderança com o Benfica e enfrenta o Boa Vista, que já venceu o Benfica, é um adversário também bem complicado. E na Série B, mais à noite, teremos Chapecoense e Tombense, uma disputa direta contra o rebaixamento. Meu nome é Théo Borges e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 30 de outubro. Começamos o nosso planejamento às duas da tarde no Campeonato Turco. O Begiktas enfrenta o Gaziantep. O Begiktas com uma cotação próxima de 1,40. Nesse momento, o sexto colocado como mandante um dos únicos invictos, junto com Adana Demespor, Fenerbahçe, Galatasaray e Kayserispor. O Begiktas venceu três partidas em casa e empatou uma. Tomou apenas dois gols. Não é um time tão goleador. Marcou sete gols em quatro jogos. Mas ainda assim é um ataque interessante. O Gaziantep é uma equipe que ocupa a décima-sexta colocação, bem próximo da zona de rebaixamento. Tem três vitórias e seis derrotas. É uma equipe que, nesse momento, não empata. Tomou 15 gols em nove jogos. Como visitante, uma vitória e apenas quatro derrotas. Utilizando o nosso PDF de apoio. Quem não tem acesso ao PDF de apoio só se torna membro do canal. Inclusive, nessa segunda-feira de manhã, se você está vendo esse vídeo à noite, no domingo, na segunda-feira de manhã, teremos o nosso pós-planejamento. Hoje a gente fala sobre os cenários que a gente criou durante a semana, o que a gente acertou, o que a gente poderia melhorar. Não em relação a dicas, a tips, mas em relação a criação de cenário. Para a gente entender que equipe que, de fato, produziu um cenário interessante, confirmou o que a gente estava esperando. É sempre bem legal. Eu tento fazer toda segunda e toda sexta. Tem dia que, às vezes, não consigo fazer na sexta-feira, a gente deixa para segunda-feira, fica um vídeo grande. Mas o importante é não deixar de fazer. Tá bom? Isso é um conteúdo para os membros. Quem apoia o meu canal tem acesso. É só se tornar membro aqui. O valor é completamente simbólico. Vamos lá. O Bejictas tem 3 vitórias em 4 jogos, 75% de vitórias. 75% das vezes também ele saiu na frente do placar. Isso mostra o quê? Iniciativa. Pelas cores você bate o olho e já consegue ver, pelas cores verdes e vermelhas, quem é o melhor time por aqui. Não precisa de muita coisa. O Bejictas ficou 50% do jogo sem sofrer gol e não falhou em marcar em nenhum jogo. Ou seja, até o momento, com 4 rodadas em casa, é um excelente mandante. O Gaziantep fora de casa venceu apenas uma. Em 20% dessas situações, ele saiu na frente do placar. Não é uma equipe com tanta iniciativa. Tem dificuldade para marcar gols e tem facilidade para sofrê-los. Sofreu gol em todos os jogos. Uma média de quase 2 gols sofridos por jogo. O primeiro tempo do Bejictas é claramente superior. 75% de vitória no primeiro tempo. Nenhuma derrota. 4 gols marcados. Nenhum gol sofrido. O Gaziantep chega a 60% de derrota no primeiro tempo. Porém, tem quase o mesmo número de gols marcados que o Bejictas. Isso aqui é um fator preocupante. Tem que tomar cuidado com isso. Na segunda etapa, o Gaziantep continua tendo um número alto de derrotas. Passa a não marcar nenhum gol. Ou seja, aqui ele tem o seu maior momento de dificuldade porque além das derrotas, ele não consegue marcar gol. O Bejictas reduz um pouco o número de vitórias. Continua superior, na minha opinião. Passa a perder um pouco mais. Toma um pouco mais de gol. Mas ainda assim, é um segundo tempo superior da equipe do Bejictas. Em 100% dos jogos do Bejictas em casa, nós tivemos o Over 1,5% e também em 100% dos jogos do Gaziantep fora nós tivemos essa situação. Pode ser uma situação interessante. Inicialmente, se você é um trader por aqui, tendo o Bejictas um comportamento bastante agressivo, de bastante imposição, e você verificando que a liquidez do jogo está interessante para você trabalhar, dá para você pensar em ficar a favor do favorito nesse primeiro tempo, nos momentos de pressão. Sempre aconselho você a fazer isso numa exchange, numa bolsa esportiva. Eu sempre deixo aqui embaixo dois links para você. O primeiro é o meu curso de trade para te ensinar a trabalhar dessa maneira. E o segundo é o bônus da Betfair, a minha parceira, de R$200 no seu primeiro depósito. Só conferir aqui embaixo, tá bom? É o que eu pretendo fazer. Buscar estar a favor do Bejictas na primeira etapa. Isso se chama back favorito no primeiro tempo. Aproveitar a estabilização. Se o Bejictas não se impor, se o Gaziantep for mais perigoso nos contra-ataques, já é uma metodologia que eu não quero aplicar. Eu vou ficar de fora, tá bom? Se você é um panter por aqui, se você vem para apostar no Bejictas e deixar correr até o final, ou para fazer alguma cobertura só no final. Muita cautela com essa cotação próxima de 1,40. A gente tem uma provável vitória do favorito bem grande. Está num momento muito bom dentro de casa, porém é uma cotação muito baixa, que te dá uma relação ruim. Então a melhor forma de estar a favor do Bejictas por aqui é ou trabalhar de uma forma agressiva, com um handicap asiático, pensando que o Bejictas pode ganhar esse jogo por mais do que um gol de diferença, trabalhando talvez um handicap menos 1,25, ou esperar que o Bejictas tenha dificuldade para marcar o seu primeiro gol. Seja porque ele começou jogando mal, ou seja porque o Gaziantep está defendendo muito bem. Não é, pelo que a gente viu, do que vem apresentando o Gaziantep fora de casa, uma opção de defesa muito boa. Mas eles podem sim segurar o Bejictas um pouquinho. Isso pode facilitar essa cotação um pouco mais alta. Dá para olhar esse over 1,5, que aconteceu em 100% dos jogos das duas equipes dentro e fora de casa consecutivamente? Sim, mas não com essa cotação. Se o jogo terminar 0x0 no primeiro tempo, pode ser uma opção ficar de olho nisso aqui na segunda etapa. Nos últimos jogos, entre eles, com o Bejictas dentro de casa, 3x0, 1x0 e 2x1. Ou seja, em apenas uma situação, nós tivemos aquela linha de handicap asiática sendo cumprida. Por isso, pode ser uma situação um pouco mais perigosa por aqui. Eu prefiro ficar de olho na vitória do Bejictas do que propriamente numa linha mais agressiva de handicap. E não descarta a possibilidade de trabalhar. O over 1,5 gols com uma cotação um pouquinho mais alta. Às 16h45 na Itália, a Lazio enfrenta a Fiorentina dentro de casa com uma cotação. Dá para dizer que a Lazio é favorita por aqui, 2x25. A Lazio, que está numa situação um pouco complicada na Liga dos Campeões, tinha vencido o Celtic fora de casa. E isso ajudou muito a Lazio na classificação. Porém, na última rodada, a Lazio perdeu para o Final por 3x1. Isso colocou a Lazio na terceira colocação. Isso, obviamente, prejudica os objetivos, os planos da Lazio de classificação. Tem que melhorar um pouco mais na Champions. O próximo adversário é o próprio Final agora em casa e é confronto direto, porque nesse momento o Final é o líder do grupo. Então a Lazio tem que se preocupar, mas esse jogo é só daqui, vamos dizer assim, daqui a uma semana. Então a Lazio pode se preocupar com a Fiorentina. Já a Fiorentina, na Conference League, duas competições abaixo, na verdade. A Lazio está na Champions, a Fiorentina está na terceira divisão da UEFA. A Fiorentina, que foi finalista da Conference League no ano passado contra o West Ham, acabou perdendo na final, ela está numa situação um pouco melhor. A Fiorentina conseguiu uma liderança de grupo, mas está empatada com cinco pontos, se eu não me engano, com outros dois adversários. A Fiorentina fora de casa, ela é meio termo. Ao mesmo tempo que ela sofreu uma goleada para a Inter e empatou com o Frosinone, ela conseguiu vencer a Udinese, é sempre chato enfrentar a Udinese na casa da Udinese, e conseguiu vencer o atual campeão italiano, o Napoli, por 3x1. E chamou o Napoli para dança, tá? Foi um jogo onde o Napoli jogou mal. Já a Lazio veio um tempo sem perder dentro de casa, empatou com o Atlético de Madrid, aquele gol de goleiro no final. Foi absurdamente emocionante, né? É difícil a gente ver um gol de goleiro ainda mais na Champions. Teve um a um contra o Monza, o Monza jogou muito bem aqui no segundo tempo. Monza poderia ter ganhado esse jogo, não foi um bom jogo da Lazio. 2x0 contra o Torino, e um jogo pirotécnico aqui contra a Atalanta, 3x2. Dá para ver que a maioria dos jogos, a Lazio cede oportunidade para os adversários. E a Fiorentina não é diferente. Sofreu quatro da Inter, dois do Genk, não sofreu da Udinese, sofreu um do Frosinone e um do Napoli. Então nós temos aqui defesas com dificuldade. Quer ver? Vamos dar uma olhada no PDF de apoio. As duas equipes têm de 50% para cima de vitória. A Fiorentina venceu bastante fora de casa, 3 dos 5 jogos que fez. Foi a primeira a marcar em 80% desses jogos. Mostra força e iniciativa fora de casa. Não é um adversário que a gente pode olhar e pensar assim, ah não, realmente é um não favorito, vem para se defender, cuidado, tá? Já a Lazio, 50% de vitória em casa, 75% das vezes sai na frente do placar. Também mostra bastante iniciativa. Duas equipes com iniciativas se enfrentando. Agora olha o grande problema das duas equipes. 25% dos jogos apenas, a Lazio ficou sem sofrer gol em casa. 20% dos jogos apenas, a Fiorentina ficou sem sofrer gol fora de casa. Então são equipes que têm defesas que proporcionam oportunidade para o adversário e têm sofrido gols, mas são equipes que marcam com muita frequência. Olha só, apenas em 25% dos jogos, a Lazio falou em marcar em casa. E apenas em 20% dos jogos, a Fiorentina falhou em marcar fora, né? A média de gols marcados das duas equipes, a da Lazio é 1.5, a da Fiore é 2. E a média de gols sofridos, a da Lazio é 1 e a da Fiore é 1.40. Ou seja, dá para a gente esperar. Com isso, nós temos uma expectativa de ataques encontrando espaços em defesas que cedem oportunidade, né? O primeiro tempo da Lazio é o mais preocupante. Por mais que a Lazio tenha 75% de situações onde ela sai na frente do placar, em apenas 25% das vezes, ela venceu o primeiro tempo. E em apenas 25% ela perdeu. Uma equipe que empata mais do que vence ou perde numa equipe, vamos dizer assim, na média. Três gols marcados, três gols sofridos. Mas em comparação à Fiore, que tem o dobro de gols marcados, menos gols sofridos, e mais do que o dobro de vitórias, dá para dizer que a Fiorentina pode sim surpreender a Lazio aqui na primeira etapa. No segundo tempo, a Fiorentina continua muito bem, marca mais gols, só que passa a sofrer mais. Chega a 40% de derrota. E a Lazio corrige a questão de gols sofridos e derrotas. A Lazio continua tendo uma dificuldade de vitória, mas pelo menos ela corrige essa situação de derrotas. Uma informação importante, para quem gosta de trabalhar bolas aéreas e tudo mais, a Fiorentina é um time que tem marcado bastante gol de cabeça na competição italiana. Se você é um trader por aqui, na minha humilde opinião, essa cotação da Lazio está muito baixa. Não que eu venha especificamente nesse jogo para trabalhar contra a Lazio, mas eu gostaria de dobrar o alerta na Lazio, para que você tenha bastante atenção, para que você não venha com embasamento de que só o fator casa aqui pode pesar. Espera o jogo começar, e verifica como a Lazio está se comportando, porque tanto a defesa da Lazio, quanto a da Fiore, cedem oportunidades. E os ataques aproveitam. Então, a tendência é que a gente tenha, talvez, um jogo de maior trocação, porque são duas equipes de iniciativa, a Fiore com mais de 80%, a Lazio próximo de 80% também, e sair na frente do placar. Então, isso tende a deixar um jogo um pouco mais movimentado. Tomara, né? Segunda-feira é sempre bom ter um jogo movimentado. Então, eu tomaria muito cuidado e trabalharia aqui correção de preço em cima do que você está vendo no jogo. Se você é um panter, vai deixar correr até o final, vem para fazer aí a sua fézinha, como o pessoal fala, né? Muita cautela em se expor de um lado ou de outro. Por quê? Falta embasamento, né? O fator casa aqui é muito raso. Ah, Lazio está jogando dentro de casa. Está muito raso isso daí. Vamos tentar ir um pouco mais fundo. Se as duas equipes têm tendência de marcar, falha um pouco em marcar e tem sofrido com muita frequência, talvez o mercado de resultados aqui seja muito perigoso. Mesmo que a cotação seja alta, você fica muito dependente de uma equipe fazer um bom jogo. Mas o adversário está ali. Não dá para negar isso. Então, eu acho que é mais fácil a gente olhar para o mercado de gols. Dá para pensar, na minha humilde opinião, no over 1,5 com uma cotação mais valorizada, não a 1,30, tá? Talvez pegar essa cotação no final do primeiro tempo, início do segundo, né? Ou quem sabe buscar essa situação de over 1,5 quando ele se tornar o over limit. Quando já estiver 1x0 para uma equipe, lá do meio para o final do segundo tempo. Lembra quando eu mando lá no Telegram, está cheirando gol? Geralmente uma equipe está na frente do placar e essa equipe que está perdendo começa a se expor igual uma maluca para cima e começa a se dar espaço. Aí você pode trabalhar o over 1,5 como um limite, né? Buscar ele para pegar mais um gol. Pode ser interessante também. Dá para pensar nesse cenário de ambas marcam? Olha, o mercado não acredita tanto e nas últimas cinco vezes somente em uma aconteceu. Porém, como as equipes estão sofrendo gol com muita frequência e nós temos ataques efetivos, eu não duvido. Mas se for para assumir esse risco, que ele seja, pelo menos, numa relação de 1 para 1, né? Com uma cotação acima de 2. Eu gosto mais de pensar no over 1,5 por aqui. 15h45, na nona rodada do Campeonato Português, o Sporting enfrenta o Boa Vista. Adversário chato, tá? O Boa Vista é um mandante muito chato. O Sporting divide a liderança do campeonato nesse momento que eu estou gravando com o Benfica com 22 pontos. O Porto ainda não jogou. O Porto joga já já. Estou gravando um pouquinho antes, por volta das 15h30 do domingo. E o Porto pode chegar também próximo por aqui. O Guimarães também pode chegar próximo por aqui. Mas a situação é que, nesse momento, o Sporting é líder e, junto com o Benfica, com a mesma pontuação. O Boa Vista, em casa, ele ainda não perdeu nenhuma partida. Os únicos invictos em casa, o próprio Sporting, o Benfica, o Porto e o Boa Vista. Então, a gente tem que respeitar essa situação. E uma das vitórias do Boa Vista, dentro de casa, foi justamente contra o outro líder. O Benfica, por 3x2. Foi um jogo eletrizante, pirotécnico, como eu gosto de falar. Porque foi pega pra capada, nada, né? Teve um Benfica, se não me engano, estava com jogador a menos. E, mesmo assim, conseguiu buscar um empate. Parecia que ia buscar a vitória. Foi pra cima pra buscar a vitória. O Boa Vista acabou marcando um gol depois, no contra-ataque. Isso demonstra que o Boa Vista não é uma equipe boba. É óbvio que não dá pra exigir uma cotação do Sporting fora de casa, líder do campeonato, muito alta. A gente não vai encontrar o Sporting aqui no pré-jogo, a 1,80, a 2. É uma cotação padrão aqui do campeonato português, onde os favoritos têm cotações, obviamente, mais esmagadas. Mas a gente tem que olhar também que o jogo não é formado por uma equipe só. E o Boa Vista tem condição de complicar a vida do Sporting. Então, se você vem, antes da gente fazer qualquer análise, se você vem pra trabalhar esse jogo a favor do Sporting, considere que, do outro lado, tem um adversário capaz de complicar a vida desse favorito. Isso quer dizer que ele pode marcar um gol, que ele pode dificultar que o Sporting marque um gol. Isso pode fazer com que a cotação do Sporting valorize pra você trabalhar a favor num outro cenário, que não seja no pré-jogo. Mas, se for da tua vontade, quem sou eu, na fila do pão, pra te impedir? Mas vamos lá. Vamos dar uma consultada nos últimos jogos do Sporting fora de casa. O Sporting empatou com o Rakov-Cestokova na Polônia, 1x1, na competição da UEFA. Venceu, se eu não me engano aqui era a taça, o Moscavide por 3x1. Venceu o Farense por 3x2. Venceu o Sturngrasse por 2x1. E empatou com o Braga 1x1. Perceba que tem alguma coisa aí em comum nesses jogos. Qual que é? O Sporting sofreu gol em todos os jogos. Por mais que tenha vencido 3, que tenha ficado com invencibilidade nos últimos 5, o Sporting tomou gol em todos os jogos. Isso é um fator importante. A gente não pode deixar passar. O Boa Vista, os últimos jogos dentro de casa, empatou com o Famalicão, venceu o Chaves, empatou com o Casapia, que é um adversário bem chato, venceu o Benfica por 3x2. E foi eliminado aqui pela união de Leiria, provavelmente numa taça. Nesse jogo contra o Leiria, ele não tomou gol. Porém, 2 contra o Benfica, 1 contra o Casapia, 1 contra o Chaves e 2 contra o Famalicão, já colocam o Boa Vista ali, com uma média de praticamente um gol sofrido, ou até mais, por Ju. Então, também é uma equipe forte em casa, mas que tem deixado oportunidade para os adversários. Vamos agora para o nosso PDF de apoio. Vamos ver as cores aqui. Vamos bater o olho. O Sporting foi o primeiro a marcar em todos os 3 jogos que fez fora de casa. Muita iniciativa. O Boa Vista saiu na frente em apenas 25% dos jogos. Pouca iniciativa. O Sporting não falhou em marcar em nenhum jogo. O Boa Vista não falhou em marcar em nenhum jogo. O Sporting sofreu gol em todos os jogos. O Boa Vista também sofreu gol em todos os jogos. Perceba que nós temos aqui duas equipes muito boas, mas com defesas que vêm apresentando oportunidade, que é o caso da Lásio com a Fiorentina. A média de gols marcados pelo Boa Vista em casa é de 2.5, maior do que a do Sporting fora. Só que os gols sofridos pelo Boa Vista também são maiores do que o do Sporting. O Sporting no primeiro tempo tem um comportamento no primeiro tempo de Almanac. 100% de vitória, um gol sofrido, apenas nenhuma derrota, nenhum empate. O Boa Vista já tem dificuldade no primeiro tempo. Em 25% dos jogos na primeira etapa ele venceu. Em 50% dos jogos ele perdeu. Marcou mais gols do que sofreu, mas tem mais derrota do que vitória. No segundo tempo os papéis se invertem. Como é que pode um Sporting com 100% de vitória ir para 0% de vitória no segundo tempo? Pois é, acontece. Tomou mais gols do que marcou e tem 33% de derrota. Já o Boa Vista passa para 50% de vitória, 25% de derrota e continua marcando 5 gols, sofrendo 3, a mesma coisa do primeiro tempo. Ofensivamente, a parte ofensiva do Boa Vista tem sido mais efetiva. O Boa Vista marcou então nas últimas 9, não perdeu em 8, marcou 2 ou mais gols em 6, concedeu nas últimas 9. O Ambas Marcam Sim aconteceu em 9, o Over 1,5 também em 9, o Over HT em 9. O Sport marcou nas últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 6. O Ambas Marcam Sim nas últimas 5, o Over 1,5 em 9, o Over HT em 6 e o Under 3,5 em 8. Já deu para perceber, só pelos números, eu não sou um cara tanto de números, mas já deu para perceber que nós temos aqui um jogo onde o Sport pode se complicar. Porque não necessariamente apenas pelo Boa Vista ser um bom mandante, mas porque o Sport, de forma consistente, tem oferecido oportunidade para os adversários marcar. Porque quando você oferece oportunidade para o seu adversário marcar, você tem que fazer o dobro do esforço. Lembra quando a gente analisava jogos do Napoli na temporada onde ele foi campeão? O Napoli fora de casa, na maioria das vezes, ele cedia oportunidade. Então ele tinha que fazer o dobro de esforço, e eu usava muito esse termo, para poder buscar vitória. Já que você cede, você tem que virar o jogo. Ou se você está vencendo, você tomou empate, você tem que fazer mais um gol. E chega uma hora que em algum momento você não consegue tirar. Já aconteceu de ver o Sport fora de casa? Se eu não me engano, deixa eu lembrar do jogo que foi do Sport fora de casa. Se eu não estou enganado, foi contra o Farense. Já aconteceu do Sport. Tomar um empate no final e você ter um Sport martelando para marcar no finalzinho. E aí acabou encontrando um pênalti e marcou no final. Vai chegar uma hora que isso não vai acontecer. Então, muita cautela. Não estou dizendo aqui que o Sport vai perder, mas muita cautela. Vamos fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Se você é um trader, vale a pena ficar de olho no Sport no primeiro tempo? Claro que sim. Olha aqui, o primeiro tempo do Sport. De Almanac. Se ele repetir isso daqui, provavelmente teremos oportunidade para trabalhar a favor do Sport ou contra o Boa Vista no trade. Sem dúvida. Mas ele precisa repetir isso daqui. A gente precisa tomar cuidado só com a parte ofensiva do Boa Vista. Tem marcado muito gol. Se ele não apresentar isso aqui, aí a gente tem que ficar de fora. Obviamente. Se você é um pânter, eu, que já te considero um amigo, não vou te aconselhar a trabalhar a favor do Sport pré-live, pré-jogo. Mesmo que o Sport ganhe de 10 a 0, que ele faça o gol com 5 minutos do primeiro tempo. Porque no histórico, no que a gente está entendendo que o Boa Vista vem apresentando em casa, que é uma equipe difícil, existe um mundo onde o Sport se complica. Se ele pode se complicar, quer dizer que a cotação dele pode subir. Você pode pegar uma relação de lucro um pouco mais alta. Porque o Sport ganhar de 10 a 0 com um gol no começo ou de 1 a 0 com um gol no final, quem entrou pré-live vai ter ganho o mesmo lucro. Mas se você esperou uma valorização, você pode correr o risco de pegar uma cotação melhor. Tá bom? Então eu não vou te aconselhar a handicap asiático por aqui. Buscar alguma coisa agressiva para o Sport ganhar por dois gols de diferença. Por mais que isso possa acontecer, o Sport tem qualidade para isso. O Boa Vista é um time que também gosta de marcar gol por aqui. Eu gosto de pensar no cenário inicialmente de over 1,5 gols e dá para explorar talvez até o 2,5 com cotações mais altas, tanto o 1,5 quanto o 2,5. Não duvido que a gente possa ter um ambas marcam sim. O Boa Vista marcou três gols no Benfica e o Sport vem tomando gol de todo mundo. Então sim, acredito que a gente possa ter esse ambas marcam sim. E de preferência, se você puder explorar uma cotação com uma relação melhor, próxima de dois, melhor ainda. E dá para pensar nessa vitória do Sport. Talvez se o Sport estiver perdendo o jogo, você pode buscar um dupla chance do Sport no segundo tempo. Se ele estiver martelando para poder empatar e não estiver dando contra-ataque, obviamente, oferecendo contra-ataque. Dá para você buscar uma vitória do Sport se ele estiver martelando com o jogo empatado no meio do segundo tempo. Também dá para pegar uns 30 minutos ali de exposição. Vale a pena ficar de olho, tá? Mas muita cautela com a saúde baixa. Eu, se tiver que decidir, entre o mercado de resultados e os gols, eu prefiro ficar no mercado de gols. Over 1,5 e 2,5 para mim são as melhores pedidas por aqui. Bom, para a gente finalizar, vamos falar sobre os jogos extras que a gente tem disponível aqui nessa segunda-feira. Já falamos das prováveis vitórias aqui do Begictas, que é o favorito. Favoritos que podem se complicar? Nós temos a Atalanta, que pega o Empoli. O Empoli é uma equipe frágil na Itália. Tem seis derrotas em nove jogos. Porém, os últimos jogos do Empoli, parece que existe ali uma recuperação. Além de ter vencido a Salernitana, a equipe empatou com a Udinese em casa e venceu a Fiorentina fora. Tudo bem, a Fiorentina estava com uma cotação baixa, decepcionou, e estava focada, vamos dizer assim, na competição da UEFA, na Conference League, mas ainda assim foi uma vitória grande do Empoli. Foi uma vitória grande do Empoli e eu acho que a gente tem que respeitar um pouquinho. A Atalanta, nos últimos jogos, só perdeu para a Fiore e para a Lazio fora de casa. Vem marcando o gol com bastante frequência. Dá para trabalhar talvez o over 1,5 por aqui. Não acho errado, com uma cotação mais alta. Mas eu diria que a Atalanta tem sim um pezinho aqui numa complicação. Toma cuidado, tá? Os últimos jogos, duas vitórias da Atalanta, três vitórias da Atalanta, uma vitória do Empoli e um empate. Fora de casa, a Atalanta venceu por 4x1 e 2x0. Então, se for para trabalhar a favor da Atalanta, considere talvez pensar nesse empate a nula, tá? Já falamos do esporte. Às oito horas, nós temos Chapecoense e Tombense. Isso aqui é uma disputa direta contra o rebaixamento. Deixa eu tirar o zoom aqui do monitor, ó. São duas equipes que estão dentro da zona de rebaixamento. A Chape com 33 e a Tombense com 31, respectivamente. É um confronto direto, porque se a Tombense vence, ela ultrapassa a Chapecoense. Os últimos jogos entre eles têm sido de gols. 4x2, 3x2, 2x1. Porém, os últimos jogos da Chapecoense têm sido under. 0x0, 1x0, 1x1, 0x0. E da Tombense também. 0x0, 1x0, 1x1. Aí teve aqui um 3x0 e um 4x2. Nesse cenário de desespero, eu sempre prefiro pensar muito mais no cenário de overgols do que no cenário de under. Mas primeiro, eu diria para você que essa cotação de resultados aqui está muito baixa para a Chapeco. Ela pode se complicar nessa daqui, tá? Porque tem uma pressão muito grande. E talvez essa pressão muito grande para vencer, faça a equipe desconcentrar um pouco, faça a equipe ter um pouco de dificuldade e de erro técnico. Vira e mexe acontece, né? Mas dá para pensar no cenário de gols também. Eu não duvido que no desespero, a gente pode ter um cenário de gols. Por que eu não gosto de pensar no cenário muito longo para gols? Sei lá, um 2x5, 3x5? Como já aconteceu em jogos entre eles. Porque nessa situação de desespero, também rola aquela questão de marquei o meu gol, fiz o que eu precisava, vou me fechar para proteger a vantagem. E aí, acaba estragando nessa expectativa de gols. Falando em gols, dois jogos da Noruega, Bodoglin e Lillenström. Dá para ficar de olho em gols por aqui, não gosto de trabalhar mercado de resultados. Os últimos jogos entre os dois foram de gols, de ambas marcam sim. E temos o Mould contra o Tromsu. Apesar de ser favorito, os últimos jogos entre eles também têm sido com bastante gol. Então, eu ficaria mais de olho em gols aqui do que no mercado de resultados. Jogos extras dos extras. 1x45 na Irlanda. Shamrock Rovers contra o Cork City. Esse é um jogo que foi adiado e eu acredito que vai ser disputado agora. Vamos ver se de fato vai acontecer. Aika contra o Paok. Aqui é um clássico lá na Grécia. Jogo provavelmente muito pegado. Pode ser até para cartões. Copa do Rei da Arábia Saudita, que terminou com o título do Alnácia na última temporada. Começa novamente. Nem tem cotação ainda, mas para quem quiser dar uma olhada, às 15 horas. 16h30 mais um jogo da Grécia. Olimpiakos fora de casa favorito contra o Off. Nesse momento, o Olimpiakos é o segundo colocado. Pode assumir liberança em caso de vitória. Granada e Vila Real também é um jogo extra. Duas equipes que eu não tenho acompanhado tão de perto assim. O Granada está dentro da zona de rebaixamento. E aí temos os playoffs, se eu não me engano, em jogo único da MLS, que não é uma competição que eu trabalho tanto pelo horário. Eu sou muito mais ativo pela manhã e pela tarde do que a noite. Orlando City e Nashville e Seattle Sounders contra o Dallas. Também são opções interessantes para quem quer trabalhar tanto o Matchot quanto até, quem sabe, o mercado de gols. Pirotecnia nos Estados Unidos é sempre muito bem-vindo. Eles gostam de esporte como pontuação. Esse esporte 0x0 para eles ali, esquece. Meus amigos, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Vou deixar aqui embaixo o link da Betfair para você se registrar, o link do meu curso para você estudar. Se você quiser ter acesso aos nossos pós-planejamentos, estudos de casa, é só se tornar membro do canal. Você também vai ter o PDF de apoio todos os dias e não esquece de deixar o like aí para mim. Tá bom? Tivemos uma boa semana. No pós-planejamento eu vou mostrar para vocês como os nossos cenários foram bons para que você tenha conseguido ser lucrativo ou que você tenha mantido pelo menos a sua gestão de banca durante essa semana. Valeu! Tamo junto! Um abraço! Tchau! 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 Tchau!